Eu já não posso viver, assim, bem, não vou lá Como é que é que é o meu nome? Eu já não posso viver Eu já não posso viver, então eu vou deixar Quando eu posso viver no meu nome e não vou deixar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?